E vemos um exemplo então de como aplicar tudo isso. Vamos ver para esse automato. Esse automato, notem que tem um único estado de aceitação. Nesta regra empilha, empilha, desempilha e desempilha. Então em cada regra ou empilha ou desempilha, mas não ambos. E como utiliza o cifrão como marcador. Começa com pilha vacia e vai terminar. Desculpe, desculpe, desvazia a pilha antes de aceitar. Então, o conjunto de estados é P, Q, R. P, Q, R. Agora criamos a gramática. Então, vamos a ter variáveis desta forma. Notem que colocamos todos os pares de estados possíveis, incluindo o próprio estado, P, P, Q, Q e R, R. Então são nove, certo? Temos três estados, são nove variáveis. A variável inicial é a variável que representa a variável que gera, certo? Uma cadeia que me leva do estado P ao estado R, que é o estado de aceitação. Essa é a variável inicial. Então, se essa variável gera alguma cadeia, vai ser uma cadeia que é aceita pelo automato. O alfabeto, o conjunto de terminais da gramática é o alfabeto de entrada do automato. E agora, fazemos as regras de substituição. Para fazer as regras de substituição, é mais fácil fazer esta tabelinha, onde colocamos as transições. Simplesmente pegamos as transições de aqui na forma de tabela. Então, colocamos as transições onde empilha alguma coisa, por exemplo, esta. De P, Epsilon, Epsilon, me leva ao estado Q e empilha o cifrão, que é esta, certo? P, Epsilon, Epsilon, estado Q e o cifrão. E assim para todas as demais. Então, são transições que empilham e transições que desempilham. E agora criamos as regras. Nas regras do grupo 1, nas regras do grupo 1, é quando supomos que o automato esvazia a pilha em algum ponto entre P e Q. Mas note que sempre a primeira transição tem que ser de empilhar. E a última transição tem que ser de desempilhar. Hámos visto aqui este diagrama, certo? A primeira transição de empilhar e a última de desempilhar. Então, para isso é útil esta tabela. Pegamos uma transição de empilhar e uma de desempilhar. vamos ter quatro combinações possíveis. Então, aqui peguei uma que empilha e outra que desempilha. Eu vou supor que esta é a primeira transição que faz neste diagrama. Eu vou supor que esta é a primeira transição que faz. E esta segunda transição é a última que faz aqui. Empilhou e desempilhou. Eu não sei se isso vai ser verdade. Eu vou simplesmente fazer todas as possibilidades. Então, a partir do estado P, chega no estado Q. Então, de APQ, pego este estado e este outro. Aí tenho minha variável, certo? A partir do estado P, chega no estado Q. E decomponho isto em dois segmentos. Supondo que esvaziou a pilha em algum estado intermediário, X, que não sei onde está. Então, fazemos todas as combinações possíveis para X. Pode ser que vacie a pilha em algum ponto intermediário, mas não sei em que ponto. A priori, não sei em que ponto. Então, colocamos todas as possibilidades para X. P, Q e R. Aqui sempre vai ser P alguma coisa. E a última variável vai ser Q alguma coisa. Deixem-me voltar aqui a este diagrama. A de P a Q. Então, começa no estado P e termina em Q. E o estado intermediário é R, onde esvaziou a pilha, só que eu não sei qual é isso. Notem que a variável APQ é de P até Q. E aqui tem um estado intermediário. Então, seguindo este padrão, fazemos todas as combinações possíveis, certo? P, colocamos P, depois Q e depois R. Sempre aqui o primeiro estado é P e o último é Q. P, Q, certo? P e Q. Depois pego outro par de transições onde empilha e desempilha. O primeiro estado agora é P e o último estado onde chega é R. Então, vou ter APR. E coloco regras desta forma. Decomponho em duas variáveis. Para ser P alguma coisa e alguma coisa R. E coloco todas as possibilidades para este estado X. Então, é P, Q e R. E sempre o primeiro estado aqui é P e o último é R. Primeiro P e depois R. E aí continuo fazendo isso. Aí pego outro par de transições onde empilha e desempilha. Agora, o primeiro estado é Q. O último estado também é Q. Mas continuo com o mesmo padrão. Q e Q. Então, aqui vai ter Q e Q. Q, 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 Q e Q. E como estado intermediário coloco P, Q e R. Ou seja, todas as possibilidades. E o quarto, né? O quarto par. Empilha e desempilha. Agora é Q e R. Então, eu tenho A, Q, R e faço outra vez todas as possibilidades. Notem que aqui, se eu tenho duas transições que empilha e duas que desempilha. E faço todas as combinações possíveis, totales quatro. Que são estes quatro que estão aqui. Agora, fazemos o grupo dois. Para o grupo dois, eu pego um par de transições também. Onde empilha e desempilha. Só que o símbolo que empilha, né? Deve ser o mesmo que o símbolo que desempilha. Agora estamos neste caso. A pilha nunca ficou vacia. Então, o primeiro símbolo empilhado, deve ser o último símbolo desempilhado. E notem que a regra tem esta forma. Coloco o símbolo lido no início. A variável que me representa este segmento de S a T. E o símbolo lido no final. Então, se eu tenho um par de transições como este, eu tenho que verificar que o símbolo empilhado é igual ao desempilhado. Então, A, a variável A me leva de P a R. Leio epsilon, que é este epsilon que está aqui. Agora, segue uma variável. Daqui eu passei ao estado Q. E daqui eu saio do estado Q e vou para R. Então, minha variável aqui vai ser A desse estado a esse outro. Aqui é Q. E por último, vai o último símbolo lido que é este. Aqui tem outro par de transições. Empilhou o símbolo A e desempilhou o símbolo A. Então, parto do estado Q e chego no estado Q. Depois eu tenho A, Q, Q. O símbolo lido inicialmente é SA. Aí passo para o estado Q, que é este. E aqui eu vou do estado Q, que é este estado. E leio o símbolo B, que é isto que está aqui. E por último, as regras do tipo 3. Que eram regras deste tipo. Onde tem sempre o mesmo estado. PP, Q, Q, R. Então, resumindo. Tem esse monte de R, certo? Aí juntei todas as regras. Aqui estão as de tipo... Estas aqui são as de tipo 1. Estas são as de tipo 2. Notem que é a de tipo 1. Esta é sexta. Só que eu não escrevi o séptico. Então, estas são as de tipo 2. E a de tipo 3 está aqui. Aqui tem uma, outra e outra. É um monte de regras, certo? E o algoritmo produz gramáticas grandes. Porque gera um monte de variáveis e de regras. Que nunca vão ser utilizadas. Eu vou mostrar aqui. Que é possível simplificar esta gramática. E vou mostrar como fazer isto. Só com este exemplo. Sem entrar em muitos detalhes. Sem entrar em um algoritmo de simplificação. Mas só para dar uma ideia de como podemos simplificar uma gramática. O primeiro ponto a observar. Se voltamos ao automato. Que está aqui. Se voltamos ao automato. Notem que... Aqui. A variável rq. Representa... Uma cadeia que me leva do estado r. Ou estado q. Certo? Do estado r ou estado q. É impossível ir de r para q. Não existe transição voltando. Essa variável é impossível. Supostamente a variável deve gerar uma cadeia. Que me levaria do estado r ao estado q. Mas é impossível fazer isto. Então posso desconsiderar esta variável. Da mesma forma com qp. A variável qp gera uma cadeia que me leva do estado q ao estado q. Só que é impossível fazer este caminho. Então essa variável também é impossível. Essa variável aparece aqui, aqui e aqui. Então podemos eliminar essas transições. Porque essas variáveis nunca vão produzir nenhuma cadeia. Eliminando essas transições. Eu elimino isto, isto, isto e isto. O resultado é este. E ainda podemos simplificar ainda mais essa gramática. Vejam estas variáveis agora. pq e quer. pq aparece aqui. Notem que aqui. Com estas regras. O que fazemos é substituir apq. Por outra coisa. Onde também aparece apq. Ou aqui. Onde também aparece apq. Ou seja, a variável apq nunca é eliminada. Não existe nenhuma regra que me permita eliminar a variável apq. São variáveis chamadas recursivas. Trocamos a variável por alguma outra coisa. Onde a variável continua aparecendo. A mesma forma com... O mesmo acontece com a qr. Se tentamos substituir a qr por outra coisa. Sempre temos uma cadeia onde a qr também aparece. Então é uma variável recursiva. Que nunca vai ser eliminada. Não podemos trocar a qr por um terminal ou uma cadeia vacia. Não existe nenhuma regra que permita fazer isso. Então estas duas... Aliás, estas quatro regras de transição. Podem ser eliminadas. Porque envolvem variáveis recursivas. Eliminando isso. Este é o resultado. Que já simplificou. Notem depois. Aqui. APR. Pode substituir por isto. Onde aparece APP. Mas APP. Só vai ser trocado pela cadeia vacia. Ou também APR. Pode ser substituído por isto. Onde aparece ARR. ARR. E ARR. Somente pode ser trocado pela cadeia vacia. APP e ARR. Não aparecem em outro lugar. Então podemos simplesmente eliminar estas duas regras. Colocando aqui cadeia vacia e cadeia vacia. Fazendo a substituição diretamente na regra. O resultado vai ser assim. Ou seja, eliminei aquelas regras que envolviam a cadeia vacia. Eu não posso eliminar e fazer o mesmo com esta outra. Aqui é diferente, certo? AQQ troca pela cadeia vacia. Mas também posso trocar por outras coisas aqui. Notem que aqui aparecem terminais. Ainda aparecem AQQ, etc. Esta cadeia vacia é mais complicada. Aquela era bem simples. Imediato. APR troca por APP. E APP pela cadeia vacia e pronto. Eliminei o APP. Não existe outra possibilidade. Certo? Este é um caso mais simples. Este não. Certo? Bom. Chegamos aqui. Agora aqui temos. APR troca por APR. Esta regra é redundante. A variável continua sendo a mesma. Aqui também. APR troca por APR. Então podemos eliminar estas duas regras. Agora ficou bem mais simples assim. Agora notem aqui. Lembrem sempre que APR é a variável inicial também. Esqueci de falar isso, eu acho. Aqui, quando fazemos esta substituição, aparecem as variáveis APQ e AQR. Mas, do lado esquerdo, esta variável não existe. Então, se usamos esta substituição, vai ficar algo assim. Aí não tem nada por que sustituir. Certo? Essas variáveis ficam e não conseguimos gerar nenhuma cadeia de terminais. Por que? Porque não existe nenhuma... Essas duas não aparecem aqui. Não existe nenhuma regra para sustituir elas. Então, também podemos eliminar isso. E ficou assim. Agora, continuando. Essas são as regras que eu tenho. Mas, notem aqui que eu tenho APR troca por AQQ e AQQ troca por tudo isso. Bom, podemos simplesmente eliminar essa regra. Fica assim. E dizer que agora AQQ é nossa variável inicial. Antes era APR. Agora é AQQ. Eliminamos essa regra, redundante também. E esse é o resultado final. Não podemos simplificar mais que isso. O único que podemos fazer, em vez de AQQ, é usar uma anotação mais simples. Estamos chamando de S a variável inicial. Então, em vez de AQQ, fazemos AQQ igual a S. E fica assim, certo? Então, essa é a gramática resultante do automato com pilha. Não vamos ver com mais detalhes como simplificar a gramática. Pois é um processo mais complicado. Mas, só para mostrar, certo? O algoritmo que transforma o automato com pilha em gramática, em geral gera gramáticas grandes. Com muitas regras, muitas regras redundantes, como vimos. Muitas variáveis que são, digamos, impossíveis. No sentido de que essas variáveis, supostamente, geram cadeias. Que vão de um estado a outro. Mas são caminhos que no automato não existem. Então, gera muitas variáveis que não vão ser utilizadas. Muitas regras redundantes, etc. Eliminando todas elas, certo? Ou simplificando todas essas regras, podemos chegar a algo muito mais simples. No entanto, isso não importa. O que importa é que, a partir de um automato com pilha, podemos obter uma gramática livre do contexto. E vice-versa, que a partir de uma gramática livre do contexto, podemos ter um automato com pilha. Então, automatos com pilha e gramática livre do contexto, são modelos computacionais equivalentes. No sentido de que as linguagens são as mesmas. A classe de linguagem é a mesma, certo? São as linguagens livres do contexto. Os diziam. Os diziam...